Opa, olha só quem está aqui, Ivo Meirelles, Fernando Abreu e Eba Ramalho, que botaram todo mundo para sambar no clima verde e amarelo, abriram já com o ano nacional, foi sensacional, vocês já absorveram toda a energia pós-palco? Como é que está agora? Decantaram toda a informação? Baixando a poeira. É, né? Agora já foi, já. É, agora quero ver o poeirão abaixar, como vocês dizem. Cumprimos a etapa, que era realmente fazer diversão para nós, inclusive, e para o povo todo, a gente acha que o trio conseguiu, junto com a rapaziada do Surdo 1, a gente conseguiu o objetivo. Pode crer, é, o Will falou um negócio legal, porque a gente tem que se divertir, cara, se a gente não se divertir, não passa. Eu faço meu carnaval, né? Faço meu carnaval, meu povo, eu me divirto primeiro, senão a gente não diverte os outros. E o carnaval foi completo, porque tinha 50 pessoas no palco, gente, vocês já tocaram, bom, já tocou com mais, gente? Ah, eu achei que foi uma coisa bem bonita mesmo, musicalmente, inclusive, é um país bem híbrido, uma cultura diversificada, então juntou funk, samba, forró. Eu queria dar essa mensagem aqui, assim, o Rock in Rio é um festival de música, para celebrar a música. Então, no nosso palco tinha o forró, tinha o funk da Fernanda, tinha o funk do James Brown, tinha o funk do Tim Maia, tinha o hino nacional, o samba do Jorge Aragão, então, assim, o nosso palco teve o Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro está lá embaixo, então a música não pode se agregar. Eu acho que é a celebração mesmo, sabe, do sentimento brasileiro, que hoje tem que se desmascarar, por isso que a gente tocou o hino nacional de máscara, depois tiramos, que é para dizer que para os jovens... Aliás, foi impactante a abertura. É, para dizer para os jovens que tem que protestar assim, mas de cara limpa, né? Então, tem que tirar a máscara, o caso já dizia, né? Brasil mostra a tua cara. Então, é para isso. Vocês já se apresentaram em outras edições do Rock in Rio também, e como é que vocês estão vendo, assim, esse crescimento do festival, que hoje é o maior do mundo? Eu vi o primeiro, eu fiz o primeiro, e ainda começando a minha carreira, gostaria muito que o primeiro fosse agora, porque agora a gente está madura, agora a gente está com mais consciência do trabalho, incrível. E até a maturidade de hoje, qual é a energia da... A vitalidade de antes, né? Eu acho bacana também, estava lá em 85, que a gente vê que a estrutura, agora a gente faz, né? Tem muito mais estrada, muito mais experiência de fazer grandes festivais, eu acho que isso é bem bacana. E o palco Sunset, eu estou achando um palco bem legal, assim, já está crescendo, a ideia mais conceitual do palco é legal. Eu achei, do que eu vi, achei bem bacana. Em 2001, eu fiz a tenda Brasil, né? Fiz a tenda Brasil, com o Funk Lata, e a diferença da tenda Brasil para o Sunset é absurda, porque o público que vem para o Sunset está esperando a mistura, né? O público está, ele está aberto para isso, ele quer ver essa mistura, né? Então, é um palco eclético e um público que quer ver esse tipo de coisa. Bem diferente da Catana Brasil de 2001. E também, acho que cresceu, eu tive aqui também em 2011, no Sunset. Eu fazia sempre nos intervalos antes do palco Mundo, eu fiz todos os dias. Mas a energia de agora está muito diferente. O que vocês acham dessa galera que fica enchendo o saco, assim, ó, com perdão da expressão, mas é mesmo, ah, aqui no Rock in Rio não tem só rock... Essa galera que está em casa, essa galera que não vem para cá. Toda essa galera que está reclamando, é a galera que não vem para cá, não vem para cá, ficaria cansativo também, só rock, eu acho, assim, são duas semanas. Quem gosta de rock está aqui, quem gosta de música eletrônica está aqui, quem gosta de funk está aqui, quem gosta de música, vem para todos nós. Eu acho que eles não entenderam que o Rock in Rio virou uma marca, mas um festival desse tamanho, do mundo inteiro, não pode ser só um festival de rock, porque a música é super diversa no mundo todo. Mas eles, né, tem o espaço deles, tem várias noites de rock só, não tem? Acho que eles não entenderam que a música não segrega, né? Por isso que o mundo inteiro está misturando música, né? O mundo inteiro está misturando música eletrônica com música antiga brasileira, com música japonesa, porque a música não segrega. Então esse povinho precisa abrir a cabeça um pouco para perceber que o Rock in Rio é um festival de música. A gente tem uma música linda, uma música rica, uma música diversificada. Várias regiões do Brasil se expressam de forma genial, então por que não mostrar num festival desse? É o principal, as pessoas gostam, né? Sim, sim. Se você fizesse o show, mas o público estava adorando, então prova de que é bacana ouvir, ampliar o repertório, ouvir outros sons. Pois é, está cheio todos os dias, por causa dessa diversidade toda, né? Por isso é que está cheio todos os dias, é por causa disso. O que é que está acontecendo?